Música Chegou o grande dia, hoje é o dia do torneio, o grande torneio de peça esportiva aqui em São Simão Uma cidade que está fervendo, vem de todo o país, barco para todo quanto é lugar, cada esquina um barco Comprando combustível, alimentação, enchendo os hotéis de pessoas, quer dizer, fomentando o turismo da pesca esportiva É isso que nós queremos para a pesca esportiva no Brasil E é isso que nós estamos lutando para que a pesca sempre cresça e faça essa confraternização que está acontecendo aqui em São Simão É isso aí gente, hoje é o grande dia, ontem nós fizemos uma pescaria de exploração, foi bom, achamos alguns peixes E hoje é o grande dia, o nosso intuito já fica entre os 10 Vamos ver o que vai dar, é uma grande festa e a peça esportiva no Brasil só está começando Imagina nos próximos anos, é isso aí, fiquem na água Música Para participarmos desse torneio, nós temos algumas regras básicas a ser seguidas Primeiro, o co-pescador, que é o Charles, ele não pesca no meu barco, ele é meu parceiro, mas não pesca no meu barco Ele vai para outro barco, vai ser sorteado, ok? E ele tem que carregar esse crachá, a identificação dele para medir o peixe Temos a camiseta também do torneio, uma camiseta bonita Não é obrigatório usar a camiseta Na premiação é obrigatório O número do barco, vamos pregar o número do barco aqui para ficar bonitinho E a régua para medir o peixe, só que eu acho que essa régua está muito pequena O peixe que eu vou pegar é mais ou menos aqui, ó Vou ter que medir outra régua, serão duas réguas para o meu barco Peixe, peixe tem que ser grande É isso aí gente, é uma grande brincadeira, é uma confraternização E no Brasil, nós estamos transformando essa brincadeira num grande negócio, que é a peça esportiva Fiquem na água Fiquem na água Fiquem na água Fiquem na água caindo aqui. Torneio e nós não brincamos não, gente. O peixe, dá nem tempo do cinegrafista pegar a câmera. Beleza? Vamos pegar a câmera aqui. Caralho, você segura pra mim, por você, por favor. Peixe. Olha só, o que vale aqui é a foto. Vamos fotografar o peixe e soltar. Primeiro peixe da pescaria, deu 40 centímetros. Tá valendo, né, Cardão? Agora tem que soltar o peixe rápido. Deixa ele soltar aquele lado de lá, que a água tá mais limpa, ok? Ó, vou jogar na água, porque ficou muito tempo fora da água, pra ela se sustar e ir embora. Vambora, Machado. Aí, ó. É isso aí, ó. Foi embora o peixe. Acabou. Ó, achamos um cardume aqui, tem peixe grande aqui no meio, ó. Torneio e nós não vamos brincar não. Esse aqui é o ponto que nós achamos ontem. Deixamos os peixes aqui e voltamos. Pegamos mas é pequeno. Nós queremos o grande, né? Não sei se é bom não, mas é forte. Olha lá, já tem, já tem. É o peixe pão, tá? Não é ruim não. Olha lá, Tinha. Olha o tamanho dele que subiu lá. Uuuuh, eu não fornei o peixe. Pô, garrafa. Torneio e assim, né? Olha o que que eu fiz. O peixe tava vindo a isca e eu não tava pegando. Aí eu peguei uma isca de fundo, ó. O jique, aquele famoso pegador de peixe, né? Então tá aqui o peixe. Mais um. Daqui a pouquinho eu vou medir, ok? Torneio, torneio, torneio. Pode cair dentro do barco. Fora do barco, no vale. Ah! Vamos ver. Daqui a pouquinho nós vamos medir isso. Olha lá. Cuidado aí, Caio. Não tem um alicate aqui, ó. É isso aí, gente. Ó, tá valendo aqui. É peixe acima de 30 centímetros. Então, tá aí. O que que você acha, Caio? Vamos ver se tem 30 centímetros. Eu vou medir na regra aqui. Tem bastante peixe. Não deu 30. Pode soltar. Aê, tá valendo. Melhor hora do torneio. Medir o peixe que você pegou. Esse torneio é diferente. Nós vamos medir o peixe, fotografá-lo e soltar no mesmo lugar. Pra que isso? É pra segurar que o peixe não mude de habitat, que ele fica perto da família dele. O peixe também tem família. É um respeito ao peixe, né? Vamos lá, então. Carlão, com o pescador, vai soltar o peixe. Vamos ver. Joga ele na água, com força. Aê, meu chá. Foi embora. Tchau. Mais um. Vamos lá medir, vamos medir, vamos medir. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri